Muito bom dia para você que me acompanha, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e agradeço imensamente a sua presença aqui comigo, nesta união de fé e de devoção ao nosso glorioso Pai. Nós nos reunimos aqui todas as manhãs para apresentarmos o nosso amor a Deus e buscarmos a Tua presença em nossas vidas. E a cada encontro nós aprofundamos o nosso relacionamento com o Senhor e saímos sempre mais fortalecidos e realizados. O nosso papel como filhos de Deus é de amar, louvar e adorar o nosso Pai em todo o tempo. Orar sem cessar, orar com fé, com devoção e com amor, doando-se por completo neste momento tão especial para nós, em que a mão de Deus consegue tocar as nossas almas e nos levar ao Céu. Então já deixe o seu nome e o seu pedido de oração aqui nos comentários que eu vou orar por você. Curta e compartilhe os nossos vídeos para abençoar mais vidas com a Palavra de Deus e escreva aqui nos comentários estas palavras. 1. 3. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. Hoje é quinta-feira, dia 15 de abril de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui neste dia que começa e queremos ser tocados pelo Teu imenso amor. Desejamos, Senhor, sentir a Tua mão sobre nós e receber o Teu refrigério para consolar as nossas almas cansadas, aliviar a nossa angústia, acalmar todo medo e ansiedade no peito, afastar toda inveja dos adversários e eliminar os inimigos que rondam ao nosso redor. Ilumina os nossos caminhos, meu Deus, direciona os nossos passos, proteja a nossa família, encaminhe os nossos filhos, prospera os nossos planos e fortalece os nossos projetos. Precisamos, Senhor, que a Tua presença se torne cada vez mais viva em nossos corações, para que a cada dia que o buscarmos, possamos sentir mais forte o cuidado que tem por nós. que neste dia, meu Pai, nós possamos estar mais dispostos para fazer a Tua vontade aqui na terra. que sejamos pessoas que amam mais e que participam mais da Tua obra, pois possuem a verdadeira vontade de servir a Ti e de ser instrumento nas Suas mãos. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu, o bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ti. Para que o Senhor possa nos mostrar com clareza todos os caminhos que devemos seguir. Toma, meu Deus, o controle do nosso barco e afasta as tempestades que tentarem nos afogar. Pega na nossa mão, meu Deus, e caminha conosco. Fala tudo aquilo que precisamos ouvir. Nos mostra tudo o que devemos saber. E nos ensina as lições que devemos aprender. Cuida de nós, Senhor. Enxuga as nossas lágrimas. Acalma o nosso coração. Conforta as nossas dores. Traga o ânimo e a disposição que precisamos para enfrentar todas as batalhas que estão por vir. Queremos estar fortes para não ceder as tentações que nos cercam. E por isso precisamos da Tua luz sobre nós. Porque grandes são as armadilhas do mal que querem nos destruir e que tentam de todas as formas nos afastar da Tua presença. Então ajuda-nos, Pai querido, a resistir com bravura as ciladas do inimigo. E não permita que o mal prevaleça sobre as nossas vidas. Traga a Tua bênção sobre a nossa família. Restaura o nosso lar. Reconstrói os casamentos em crise. Restitui todos os relacionamentos destruídos e desgastados pela rotina do dia. Renova as nossas esperanças. Reconstrói os nossos sonhos. Estabelece a harmonia e a paz. Abastece os nossos celeiros. Prospera a nossa casa. Enche com a Tua fatura a nossa mesa. Multiplica os nossos pães e transforma a nossa história. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos estar sempre no centro da Tua vontade. E receber o Teu amor e a Tua misericórdia. Pai querido, a Tua palavra nos diz, no Livro de Salmos, no Salmo 25, versículos 4 e 5. Mostra-me, Senhor, os Teus caminhos. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me com a Tua verdade e ensina-me. Pois Tu és Deus, meu Salvador. E a minha esperança está em Ti o tempo todo. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te pedimos que nos mostre os Teus caminhos. E nos ensine as Tuas veredas. Guia-nos com a Tua verdade e nos resgata com a Tua justiça. Pois Tu és o nosso Teu Salvador. A nossa esperança está em Ti durante todo o tempo. A Tua destra nos sustenta e nos faz vencer todo o mal. O Teu poder nos abre todas as portas para conquistar um emprego e novas oportunidades de trabalho. O Senhor abre todos os caminhos que estão fechados. Prospera a nossa vida profissional e financeira. E derrama toda a Tua fartura e sucesso sobre nós. Não nos deixe, Senhor, confundidos e envergonhados. Por isso, nos afasta de todo o mal que tentar nos destruir. Tira toda a seta maligna ao nosso redor. Restaura as nossas forças. Joga fora com toda a obra de Satanás. Destrói com toda feitiçaria e bruxaria. Corta os laços de morte. Tira os espinhos. Quebra todas as correntes. Derruba as muralhas que se levantam na nossa frente. E extermina de uma vez por todas com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Pataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti para que nos mostre o caminho que devemos seguir. Desejamos, Senhor, ser guiados pelas tuas verdades e amparados pelo teu poder que opera em nós. Seja nossa luz, meu Pai, que afasta todas as trevas do nosso caminho. Seja a lâmpada, meu Deus, para guiar e iluminar os nossos pés. Seja a força poderosa do teu Espírito Santo, que nos conduz pelas tuas veredas. Porque tu és o nosso Deus, o Salvador das nossas vidas. E a nossa esperança está sempre em ti, em todo o tempo. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos, e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que neste dia o Senhor te guie, te guarde e te proteja de todo o mal. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do nosso Senhor. Fiquem com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto